Bom dia, pessoal. Já está gravando? Sim. Bom dia a todos e todas. Estamos na aula 24, diâmetro espacial, a gente vai falar sobre volume e prisma. A gente tem agora uma extensionista, a Luana, pessoal, a Luana é extensionista lá da FRJ, então ela vai acompanhar nossas aulas e vocês até o final do curso. Beleza? Muito prazer, pessoal. Eu estou dando monitoria também e depois eu vou fazer uma pesquisa para ver qual o horário que seria mais adequado para que todos pudessem participar, para tirar as dúvidas e ajudar vocês no que for necessário. Beleza. Ela já mandou uma mensagem lá no Classroom, né? Vocês devem ter visto. E depois a gente organiza um dia de monitoria. Tá? Muito bem. Então, geometria espacial, como a gente falou na aula passada, geralmente se ensina no segundo ou no terceiro ano do ensino médio, né? E... E geometria espacial requer um... uma outra habilidade, assim, né? Na matemática. Então, a gente... a gente divide a matemática em alguns campos, então, tem a... tem os números, é... geometria, a gente pode dividir em plano espacial, né? Aritmética, probabilidade, estatística, álgebra. E... a geometria... é... dentro da geometria a gente pode... dividindo em plano espacial, espacial... ela... tem muita gente que tem dificuldade, né? Mas essa dificuldade também pode ser porque geralmente a geometria é deixada para o final, né? Nos anos iniciais é... aborda-se muito mais a aritmética do que a geometria, né? E aí, quando você chega no ensino fundamental, dois, acho que a geometria aparece pouco no sexto ano, aparece mais no sétimo e oitavo. Né? Então... E a espacial só vai aparecer no médio, né? No... no passado. Agora, a geometria espacial está na BNCC desde do... do primeiro ano do fundamental. Né? E o que se aborda no primeiro, no fundamental 1 é muito nomenclatura e você tem uma... uma noção de... das formas geométricas, né? Não tem muita... raciocínio espacial, assim, né? Não se exige muito. E aí, quando chegando no ensino médio, muita gente tem dificuldade. Né? Beleza. Então, é... a gente vai começar definindo o que é um cilindro e depois a gente pensa numa definição de prisma, né? Então, nós podemos definir cilindro da seguinte maneira. Você tem uma região plana, simples e fechada, né? Isso é uma região plana, simples e fechada. Então, por exemplo, isso aqui é uma região fechada, mas não é simples. Tá? Para ser simples, ela não pode ter esses cruzamentos aqui. Ok? Então, isso aqui é uma região não fechada, certo? Isso aqui é uma região simples e fechada. Beleza? Então, dá uma região simples e fechada, né? No plano e um segmento de reta G fora do plano. Tá? Que a gente vai chamar de geratriz do cilindro. Esse segmento aqui não precisa necessariamente estar perpendicular. é só precisa estar esse ponto aqui fora do plano. Então, essa região aqui que a gente está chamando de B é uma região simples e fechada e se a gente pegar todos os segmentos paralelos a G partindo de algum ponto dessa região simples e fechada, né? A reunião de todos esses segmentos aqui que partem de algum ponto de B e é paralelo a G a reunião disso tudo a gente vai chamar de cilindro. Tá? É uma definição meio estranha, né? Porque geralmente não é assim que se define cilindro nos livros didáticos. Tá? Mas a gente está fazendo uma uma definição geral. Tá bom? E aí para a gente entender o que a gente vai estudar especificamente. beleza? Então um cilindro pode ser uma coisa esquisita assim, né? Pode ter uma base esquisita assim, né? E a gente considerando esse segmento G aqui a gente considera um cilindro torto assim e uma base esquisita. Tá? Então no geral o cilindro é isso. E aí a gente tem um caso particular de cilindro que a gente vai chamar de prisma. Então o que que seria o prisma? O prisma é quando a gente considera essa base B aqui um polígono convexo. Né? O que que significa um polígono o que que seria um polígono não convexo? Então polígono não convexo é um polígono parecido com isso aqui. É um não convexo. Quando é que a gente define como é que a gente define convexo e não convexo? Se você escolher dois pontos do interior do polígono né? Dois pontos A e B. O segmento AB se ele não estiver totalmente contido dentro do polígono significa que ele é não convexo. tá? Esse aqui é um não convexo. Beleza? Então um convexo significa um polígono convexo das quais que é ponto no interior desse polígono né? O segmento AB ele está inteiramente contido dentro do polígono. Tá? Então essa diferença de polígonos convexos e não convexo. Beleza? Então a gente vai considerar os prismos como sendo um cilindro de base sendo um polígono convexo. Beleza? Pessoal deu pra entender isso aí? Alguma dúvida? muito bem. Então o cilindro vai ser a gente vai deixar por enquanto essa definição a gente vai abordar na próxima aula. E aí o o normal o que aparece nos livros didáticos e etc a base é um círculo tá? A base é um círculo no cilindro. É. Bom então definimos cilindro e definimos prisma então a gente pode começar a olhar para algumas características dos prismos. Então se por acaso num texto aparecer prisma reto essa expressão prisma reto o que significa o prisma reto? Significa que o segmento G aqui que a gente está considerando a G ela é perpendicular ao plano da base. se ela não é perpendicular ao plano da base significa que a gente é um prisma oblíquo. Esse oblíquo aqui tem acento ou não tem acento? Acho que tem, né? Tem. Tem. Um prisma oblíquo então é nós essa esse segmento essa geratriz aqui ela não é perpendicular ao plano da base. Beleza? Tá? e o que é um prisma regular? Um prisma regular é quando a base é um polígono regular. Então nesse desenho aqui nós temos um hexágono regular. Ok? Então pode ser um a base pode ser um triângulo equilátero pode ser um quadrado né? Pode ser um pentágono regular pode ser um hexágono regular etc. Ok? Então quando ele fala se ele falar prisma regular ele já tá já tá dizendo que é um prisma reto. Tudo bem? Beleza? Beleza? Alguma dúvida nessas definições iniciais aí? Não dúvidas? Então geralmente geralmente os problemas que aparecem são prismas regulares regulares e retos. Tá? Alguém quer tirar alguma dúvida aí? Fale. Não é porque entrou gente eu tô permitindo. Ah tá. Bom então quando a gente olha pra planificação de um prisma né? Então no caso aqui nós temos um prisma de base hexagonal regular né? Aparentemente esse desenho aqui quando a gente planifica nós percebemos que as áreas essas faces laterais aqui elas são retângulos né? Se a gente pegar um prisma reto tudo bem? Então todas essas faces laterais aqui são retângulos né? A base de baixo é o polígono regular e a base de cima também é um polígono regular tá? Então se existir uma questão que pede a área lateral a área da superfície né? Do prisma você tem que considerar o que? Você tem que considerar que qual é esse polígono convexo que tá na base né? Então se esse polígono convexo é um hexágono a área da base vai ser a área do hexágono tá bom? Como tem a área da base e tem a área do topo né? De cima e de baixo tem que considerar duas áreas da base tudo bem? Duas áreas da base e a área lateral vai depender da quantidade de lados desse polígono da base né? Então no caso aqui tem seis lados você vai ter seis faces laterais ok? Então a área lateral é a soma de todas as áreas dos retângulos laterais beleza? Então o que você tem que entender no geral é que a área total você vai considerar duas bases mais a área lateral tá? E aí vai depender de cada polígono tá bom? Cada caso vai ser um caso diferente ok e agora vem a parte importante né? De sólidos que é a definição de volume tá? Então eu gostaria de perguntar aos presentes o que que vocês acham que é volume? Cadê o povo aqui? O que vocês acham que é volume? Como é que você deve definir volume? O volume é a área da base vezes a altura É mas Mas aí você já tá indo pra área da pra parte da fórmula o que que seria o volume pra você nas suas palavras? É a capacidade que o recipiente tem de armazenamento Então capacidade é um outro conceito Mas é interessante essa confusão aparecer Vamos pensar no que que é capacidade e o que que é volume Fala aí então Opa Leu definição em relação às grandes a grandeza volume acho que tem por objetivo armazenar uma quantidade de fluido de estado líquido dentro de algum recipiente nesse caso que ia ser calculado né Tá Mas precisa ser líquido Posso falar Leu? Rapidinho? Pode Só que no caso imagina qualquer coisa no mundo uma pedra uma pedra tem volume mas ela foi feita pra armazenar alguma coisa Então tenta trocar aí com licença continuando Ilona dentro da densidade né a gente fala aspecto de massa volume e densidade né aí vem definição da química né o que é um corpo o que é um objeto né tudo aquilo que ocupa lugar no espaço né aí você tentar medir a grandeza de peso do ar né que é meio assim meio louco né que é imensurável quanto que pesa um quilo de ar né enfim é nessa pegada eu não sei se tô certo Léo mas não sei se você falou a definição de volume no seu discurso aí mas tá um pouco embolado é sim exatamente mas você falou em algum momento aí você falou definição de volume alguém mais quer tentar definir o que é volume ou dar uma ideia intuitiva do que é volume não então é nós vamos pensar o seguinte antes da gente pensar volume vamos pensar o que é área o que é área o que é área o que é área a família está voltando ele tá eu preciso Bem, pessoal, na aula diária, a gente pensou o seguinte, não sei se vocês lembram, esta figura plana aqui, ela tem essa característica aqui, essa figura plana aqui tem uma outra característica. Mas a gente pode definir, a gente pode perceber que elas têm formas diferentes, mas elas também têm áreas diferentes. Com relação à área, o que é, como é que você definiria a área para figuras simples e fechadas no plano? Como é que se define área? Alguém lembra? Não. Porque a partir dessa ideia de área, a gente pode estender para a ideia de volume. Então, aí, então, fala. Continuando aí, Léo, aí você falou na questão agora, área, que está atrelada à questão volume, parcialmente, né, vamos dizer assim. É tudo aquilo que dá para se dimensionar no valor, em uma perspectiva dos 2D, né, de comprimento e largura. Ah. Muito bem, nessas grandezas, você consegue dimensionar a área de uma forma fechada. Já no volume, vai ser... Sim, mas e essa área esquisita aqui? Não tem largura e comprimento. Não, sim, exatamente. Aí, no caso, teria que entrar a integral para calcular. É, então, mas a gente precisa de uma definição mais simples do que integral. Mais simples, é. É. Ah, então, intuitivamente, a área... Você tem que perguntar o seguinte... A pergunta que está relacionada à área é... A área é o quanto... Essa figura... Ocupa... De espaço... E aí, esse espaço aqui, aquela definição, é um conceito primitivo, como a gente falou, né? O quanto essa figura ocupa de espaço no plano? Entende? É isso que a gente está querendo dizer. É isso que a gente está querendo descobrir quando a gente fala na área. O quanto essa figura... Então, a gente percebe que a figura A, ela ocupa mais espaço que a figura B. Tá certo? Tá certo? Ok, mas perguntar isso é uma coisa. Mas e se tivesse uma figura parecida com a A? Uma figura C, assim? Né? E aí, eu quisesse perguntar, mas quem tem mais? Não dá para... No olhômetro, não dá para ver se é A ou se é C. Então, a gente precisa de alguma coisa para quantificar a grandeza, a área, né? Então, a área é uma grandeza. Tá certo? A gente precisa de alguma coisa para quantificar a área. O que a gente precisa? A gente precisa de uma unidade de medida. E aí vem o conceito de medir, né, gente? Para quem lembra lá do início, as necessidades humanas de contar, medir e marcar a posição geram o que a gente chama de número, né? Vamos combinar. Então, medir é comparar. Exatamente. Comparar com uma unidade de medida. Então, se a gente transferir essa ideia para volume, para o conceito de volume, o que a gente está querendo perguntar quando a gente... Com relação ao volume. É a mesma coisa. O quanto esse... Agora, né? Figura. O quanto esse sólido ocupa de espaço no tridimensional, no caso, né? No espaço tridimensional. Então, o quanto... O quanto que esse copo aqui ocupa no espaço tridimensional? Não, obviamente que esse copo, ele ocupa menos... Ele ocupa mais espaço que essa caneta aqui. Entendeu para entender? Tá, mas e se a gente pegar, sei lá... Essas chaves aqui, dessa carteira aqui, né? Quem ocupa mais? O quanto que isso aqui ocupa e quanto que isso aqui ocupa no espaço? Então, para a grandeza área, a gente precisa de uma unidade de medida. Qual é a unidade de medida que a gente combinou entre os seres humanos para medir a área? Qual foi essa unidade de medida? O que é essa unidade de medida? Essa unidade de medida é um quadrado. No caso da área, por isso que a gente, inclusive, fala metro quadrado. Exatamente. Fez uma vez, no cursinho, quando eu estava fazendo o cursinho, um aluno perguntou assim... Mas, professor, por que que não é metros redondos? Por que que tem que ser metros quadrados? E aí o professor, ele riu, mas ele não respondeu, né? Na verdade. Então, poderia ser metros triangulares, pessoal. Sim. A gente poderia eleger um triângulo equilátero para ser a nossa unidade de medida de área. Poderia ser um pentágono, poderia ser um hexágono, né? Mas, percebeu-se que o quadrado, ele é a forma geométrica mais simples, né? Já que basta você fazer L vezes L para você ter... Definir a medida dessa área. Tá certo? Poderia ser cíclico? Poderia, mas ia dar muito mais trabalho, né? Ia dar mais trabalho. Ok. Porque no fim das contas, Léo, assim, no fim das contas, é... Quando você olha uma figura dessa e pergunta assim, metros quadrados, você quer saber quantos quadradinhos, obviamente, cabem ali. Exatamente. Quantos quadradinhos cabem? Ah, mas ali é torto. Então, aí a gente aproxima o máximo que a gente pode. E aí, para os professores, é isso, né? Obviamente, para quem lembra, isso é o conceito da integral que é aplicado na escola de educação básica. A gente faz uma aproximação a melhor possível. Exatamente. É nesse sentido. Então, obviamente, se a gente usa... A gente precisa usar alguma coisa para comparar. Para áreas, para coisas planas, usamos o quadrado. Isso é um combinado social, tá, gente? Exatamente. A unidade de medida é um combinado social. Podia ser a mão do Léo, a mão do Fábio. Podia ser qualquer coisa. É. Exatamente. Um outro planeta pode ser outra figura, outro sólido, outra coisa. Certo? Então, o volume, a definição de volume é o quanto, né? Um determinado objeto tridimensional, um sólido, ocupa no espaço tridimensional. Tudo bem, povo? E a gente precisa do quê? A gente precisa de uma unidade de medida para volume. Qual é a unidade de medida para volume? Eu tenho que comparar com alguma coisa que ocupe espaço também. Exatamente. O que vocês acham que é? A gente compara com o quê? Massa seria uma unidade também, professor? Não, massa é uma grandeza. É uma grandeza, né? A quantidade da massa é quilo, grama. Tá. Então, vamos lá. A gente está usando grandeza, né? Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Aí, então, massa é uma grandeza, ou seja, ela pode ser medida. Mas tudo que é medida é medida a partir de uma unidade de medida. Então, por exemplo, se eu chamo massa, por exemplo, quilograma, o quilograma se refere a alguma coisa, né? Que tem aquela massa e, obviamente, pesa na Terra determinada coisa e você, a partir dali, você compara com as outras coisas. Mas massa é uma grandeza porque ela pode ser medida. É. Então, as grandezas que a gente utiliza normalmente, massa, volume, área, tempo, comprimento, velocidade e as respectivas unidades, né? As unidades de massa, quilo, volume, é metro cúbico ou litro. Tá? Então, não confundam essas coisas aqui, tá? Grandeza e unidade de medida. Tá? Então, no caso, no volume, a gente define o litro e o metro quadrado, ou metro cúbico, no caso, né? E seus múltiplos e submúltiplos. O detalhe é que o litro foi mais associado à capacidade, né, Léo? É, isso. Essa aqui é a questão. Tá, mas e aí? Qual é a unidade de medida de volume? A gente está comparando com o quê? Quando a gente quer comparar algo que ocupa espaço, a gente vai comparar com outra coisa. Faça analogia com a segunda dimensão. Isso. Se na segunda dimensão a nossa unidade de medida é um quadrado, na terceira dimensão a nossa unidade de medida vai ser o quê? Fala, Vinícius. Boa, Robson. Robson falou ali no chat ali. Tá. Exatamente. Então, é um cubo. Tá? É um cubo. Por isso a gente fala metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Tá? Beleza? Então, dependendo do que você quer medir, você vai colocar com a unidade de medida um cubo de um centímetro de lado. Certo? Se eu for que essa caneta aqui, a gente vai medir centímetros cúbicos. Agora, se a gente quiser... Não sei, agora não tem o nome. Sei lá, a mochila, por exemplo. Aí você vai pegar um cubo de um decímetro de lado. Tudo bem, pessoal? Agora, se você quiser medir o volume de uma montanha, aí você pode pegar um cubo de um metro de lado. Tá? Assim como na área, né? Na área a gente mede a mesa aqui em centímetros cúbicos, a gente mede a sala em metros cúbicos, ou a extensão do Brasil em quilômetros quadrados. Eu tô falando tudo cúbico, mas é tudo quadrado. Em termos de área, sim, quadrado. Em termos de área. Deu pra entender, pessoal? Então, a gente vai eleger o cubo como sendo a nossa unidade de medida para volume. Tá? É uma ideia intuitiva de volume. Fala. Então, o legal é... Posso usar o GeoGebra rapidinho? Claro, claro. Que tem uma parada aqui, a maneira que GeoGebra... Eu falo que GeoGebra é vida, né, gente? E aí... Deixa eu apresentar aqui. Quem puder usar depois aí, colegas que estão participando aí também da aula, pela definição que o Léo trouxe, o que acontece? Você tem um plano, né? Então, assim, você pode mudar a posição do plano e tem uma reta ali que a gente chamou de giratriz. Eu botei oblíquo assim, né? De propósito para mostrar o que seria, então, um cilindro pela definição. Então, aqui, ó. Mas eu vou usar a ferramenta Prisma já partindo do pressuposto. Deixa eu ver se tá aqui. Beleza. Acho que ficou mais ou menos retinho aqui. E agora, em vez de eu subir pra cá, eu vou subir nessa reta, ó. Olha que legal. Aí depois, com o botão direito aqui, ó. Eu boto ele e mostro como é que ele fica quando você sobe. O geogêbre é muito legal. Muito bom. Maravilha. Vamos lá. E aí você pode fazer isso depois, com a reta, perpendicular, obviamente. Muito bem. Então, a identitiva de volume de um determinado corpo é um número que representa a quantidade de espaço. Então, a quantidade de espaço ocupado por ele. Para calcularmos isso, não precisamos de tomar uma unidade com base. No caso, vai ser o cubo de aresta 1. Tá? A gente vai dizer que esse volume tem... É. Esse volume é igual a 1. Então, princípios. O volume de um sólido não se altera se deslocarmos. Certo? Então, se você pegar essa caneta aqui e deslocar de posição, não se altera o volume. Se partirmos o sólido em dois pedaços ou mais, a soma dos volumes dos pedaços é igual ao volume do sólido original. Tá? Faz todo sentido isso. Certo? Alguém? Tem alguma dúvida? É... E o princípio de Cavalieri, o que é o princípio de Cavalieri? Dados dois sólidos em um plano, se todo... Deixa o princípio de Cavalieri para depois. Daqui a pouco eu falo sobre. Bom, é... Então a gente vai definir o seguinte, o volume de um bloco retangular ou paralelipípedo reto retângulo, a gente vai definir como sendo... É... Se a gente tem aqui um comprimento de X, uma largura de Y, uma altura de Z, a gente vai definir esse sólido como X vezes Y vezes Z. Tá bom? Se por acaso eu dobrar uma das dimensões, esse volume, esse novo volume aqui, né, no caso vai ser 2X vezes Y vezes Z, ou seja, vai dobrar o volume... Então se eu chamar esse aqui de volume zero e esse aqui de volume um, perceba que XYZ é o volume zero. Então vai ser duas vezes o volume zero. Tá? Se eu dobrar uma das dimensões. Tá legal? mas se eu duplicar as dimensões de um paralelítico do retângulo, o seu volume duplica, quadriplica ou optuplica? Então perceba que eu tô pensando na duplicação das dimensões de um paralelítico. Né? Então no caso anterior eu dupliquei apenas uma das dimensões, né? No caso o X aqui. Tá? Então isso é uma coisa que pode ser uma pegadinha para muitas pessoas, né? Mas é algo que a gente tem que estar atento. Tá? Então, por exemplo, se a gente pensar na primeira dimensão você tem um segmento X. Se eu duplicar o X você duplica a extensão do segmento. Na segunda dimensão você tem um quadrado com retângulo XY. se eu duplicar as dimensões olha só o que acontece. Você tem um retângulo melhor. Se fosse quadrado seria X e X. É, se tem um retângulo. Então o que acontece? Se eu duplicar as dimensões, ou seja, o X virar 2X e o Y virar 2Y né? Se aqui eu tenho uma área A0 perceba que eu tenho quatro áreas A0. Tá? Então essa área, essa nova área que vamos chamar de A1 é quatro vezes a área A0. Se eu duplicar, né? Então uma coisa que você tem que tomar cuidado é essa ideia. Se você duplicar as dimensões, se você está na segunda dimensão, você quadruplica a sólida. Ou você pode escrever assim, 2 elevado ao quadrado né? Da área A0. Então levando isso, essa ideia para sólidos na terceira dimensão, se eu tenho aqui XYZ XYZ se eu duplicar o X virar 2X virar 2X duplicar o Y virar 2Y duplica aqui a Z duplicar Z 2Z e duplicar Y 2Y o meu volume não duplica. Vocês conseguem perceber que aqui dentro tem 8 desses cubinhos por que tem 8? Porque aqui na frente tem 2 aqui na base vão ter 4 certo? O desenho está muito ruim mas vocês entenderam essa ideia aqui? Aqui na base vão ter 4 e mais 4 em cima né? Ou seja, vão ter 8 tá? Então se eu chamar isso aqui de volume 0 e isso aqui de volume 1 o volume 1 é 8 vezes o volume 0 né? Como é que a gente percebe isso? Se a gente fizer 2X vezes 2Y vezes 2Z 2 vezes 2 4 vezes 2 dá 8 ou seja, dá 8 XYZ 8 XYZ Caramba, tá difícil hoje Tá, então são 8 vezes o volume original Tá, então no caso ele ou duplica se a gente duplicar as dimensões ou se você preferir você pode colocar assim 2 elevado ao cubo dado o volume original Tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso tem que observar em que dimensão você está tratando o objeto geométrico Beleza, beleza por alguma dúvida? Ok Então vamos para Vamos falar rapidinho qual é a ideia do Cavalieri Não Ah, então Cavalieri vai na próxima Ah, tá É, porque o seguinte como a gente estava falando de que a nossa unidade de medida é um cubo Quando eu falo para você um centímetro cúbico o que você imagina? Quando eu falo um centímetro cúbico isso aqui você tem que imaginar um cubo de um centímetro de aresta Tá Então vamos a essa imagem aqui E quando eu falo um decímetro cúbico o que você tem que imaginar é um cubo de um decímetro de aresta tá Tchau Tchau Obrigado. Tá, mas a gente tá entendendo pela mímica aqui. Tá sem áudio. Bom, então, o que esse vídeo tá dizendo? Vocês perceberam que eu tenho na mão ali um cubo de um decímetro de lado, tá? Ou seja, você pega uma régua 10 centímetros é um decímetro de lado, beleza? Então, você vai imaginar esse cubo aí de um decímetro de lado. A pergunta que eu fiz é, aqueles cubinhos de madeira, cada cubinho daquele ali tem um centímetro de aresta. A pergunta que eu fiz é, quantos daqueles cubinhos cabem dentro daquele cubo de acrílico ali? Que é um decímetro de lado, de aresta. Essa foi a pergunta que eu fiz ali para os meus estudantes. Quantos vocês acham que cabem ali? Né? Então, você tá comparando aquele cubinho com esse cubão de acrílico. Quanto vocês acham que cabem ali? E aí, o que eu tava mostrando é que essa placa aí, né? Essa placa de madeira tem 10 por 10 desses cubinhos, significa que então tem 100. Né? Só nessa placa tem 100 cubinhos de um centímetro de aresta. E aí, eu tô colocando essa placa ali nessa posição e eu pergunto quantas placas cabem ali? Né? No caso, são 10 placas de 100. Então, se são 10 placas de 100, cabem um total de mil desses cubinhos. Deu pra entender, pessoal? É importante que a gente faça essa visualização, porque na maioria das vezes você acaba decorando que um decímetro cúbico são mil centímetros cúbicos, né? Você faz aquela jogada de botar três zeros ali. E a gente não consegue visualizar, mas eu espero que eu tenha conseguido mostrar pra vocês por que que um decímetro cúbico é equivalente a mil centímetros cúbicos. Vocês entenderam isso? Sim ou não? Manifestem-se, por favor. É importante que você, né, para os professores, principalmente professoras, ter essa visualização dessa comparação é muito importante pra você poder entender volume. Tá? E essa grandeza é importante aí. Beleza? Então, um decímetro cúbico é equivalente a mil centímetros cúbicos. Tá? E aqui, o que se faz tradicionalmente é, né, você tem metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Então, um decímetro cúbico, aí você, pra transformar pra centímetro cúbico, você coloca três zeros aqui. Tá? Essa mecanização aí, é uma mecanização que o aluno, né, acontece, acontece, porque matemática assim, você vai destruindo o raciocínio lógico matemático das crianças. Tá certo? Fala. Quem falou aí? Falou alguma coisa? Foi o Leonardo. Agora, outra coisa que eu gostaria de associar é o seguinte, se eu pegar esse cupo aqui e eu jogar água dentro dele, quanto que vocês acham que cabe aí dentro? Lembrando que o cubo grande ali é de um decímetro cúbico. Exatamente, Francisco, é um litro. Tá? Então, a gente define o volume do cubo de um decímetro cúbico como sendo um litro. Beleza? Tá? Então, acredite, se quiser, dentro daquele cubo ali, cabe um litro de água, de leite, de qualquer coisa. Tá? Então, isso é uma coisa que você precisa lembrar. Tá? E fica mais fácil de você lembrar se você associar essa imagem a um litro de água ou um litro de qualquer coisa. Deu pra entender, pessoal? tudo bem? Bom, é... O que mais? Alguma dúvida? Leonardo, fala, o que você não entendeu? Por que ficava um litro de água nesse... Não, então, a gente definiu que o que couber dentro daquele cubo, a gente vai chamar de um litro. Tá? Isso é uma convenção dos seres humanos. A gente vai definir, isso aqui a gente vai chamar de um litro. Poderia chamar de qualquer outra coisa. Poderia chamar de um bororosca. Mais um litro. Então, eu acho que o Francisco, quando ele coloca que é por convenção, é isso mesmo. Quando a gente usar a palavra por convenção, é porque há um consenso social, e, ou seja, quando fala consenso social entre aquelas pessoas que estudam matemática, é que a gente vai chamar isso que cabe ali dentro de litro. Mas, isso, obviamente, deve trazer algumas vantagens, porque senão a gente só usaria decímetro cúbico. Não é verdade? Então, essa associação com o litro tem fundamentos históricos, fundamentos culturais, porque litra, por exemplo, era uma coisa que era usada para medir, na verdade, peso, né? Era coisa para medir peso, uma comparação. E aí, comparava-se, por exemplo, um litro de água, ou seja, uma litra de água com outras coisas. E aí, a gente foi associando muitas outras coisas, por exemplo, para quem não sabe, um litro de água é o que se chama de um quilograma, e foi associando as outras unidades de medida entre si, porque era assim que as culturas se comunicavam, era só por isso, porque senão a gente podia só usar uma delas só, né? Nesse sentido, a convenção é um combinado social. É isso. Você pode já emendar na diferença de capacidade e volume. Ah, tá. Então, qual é a questão? O volume, a gente viu, por definição, o volume é aquela quantidade de espaço que uma coisa ocupa, beleza? A capacidade é o que cabe dentro dessa coisa, por exemplo. Então, olha só, eu pego uma garrafa, essa garrafa ela ocupa um espaço aqui, então ela tem um volume, ela ocupa uma quantidade de espaço aqui, que é medido em centímetro cúbico. Aqui dentro cabe uma quantidade de líquido ou qualquer outra coisa, aqui dentro, que não é exatamente o volume todo da garrafa, porque tem a parte que a gente tem espessura da garrafa, tem a tampa, então capacidade é o que cabe dentro dela, o que ela é capaz de colocar de espaço dentro dela. E essa é uma diferença, por exemplo, que foi adotada entre as medidas de capacidade e outras medidas que são puramente de volume, porque lá dentro é claro que tem o volume, mas as unidades de capacidade hoje são associadas ao litro por conta dessas questões históricas que eu acabei com, sociais e convencionais também, como o próprio Francisco tinha citado ali no chat. Então, a gente tem uma medida que é de capacidade, associada à capacidade, associada àquilo que um corpo é capaz de trazer dentro dele em termos de espaço. Bom, então... Acho que o Leonardo queria fazer uma pergunta, Leonardo. Por isso que dá muito no caso, então. Oi? Por isso que vai dar um litro, então, que você explicou aí. Isso, porque lá dentro cabem um decímetro cúbico, ou seja, nós combinamos que um decímetro cúbico, nós, que eu estou dizendo pessoas ligadas com a matemática, combinamos chamar de litro aquilo que ocupa um decímetro cúbico. É isso. É só isso mesmo. E uma coisa que é legal, Léo, acho que dá para, além de falar desse volume e capacidade, é dizer assim, olha, é claro que capacidade é um... Não posso falar do espaço que ocupa, posso falar que é um volume ali dentro. Então, é quando se falasse o volume de dentro e o volume, sabe, contando a parte total. Mas, é isso, entender o volume como o espaço que ocupa e a capacidade é aquilo que um corpo tem, é capaz de colocar dentro dele. E o que é legal, Léo, não sei se vai falar do princípio de Cavalieri, é que essa definição de volume, ou seja, o lugar, ou seja, a quantidade de espaço que um corpo ocupa onde a gente vive no mundo tridimensional, ele é bastante importante para a gente entender, por exemplo, acho que dá para, eu parto daqui, posso partir daqui, Léo? Do baralho? Pode, pode, pode. Então, o baralho ocupa um espaço, beleza? É, deixa eu parar a apresentação aqui, fica mais... Tá, o baralho ocupa um espaço, certo? Todo mundo assim. Se eu fizer assim com o baralho, ele vai ocupar um espaço diferente aqui, no mundo que eu vivo? Não, ele ocupa o mesmo espaço, só que de maneira diferente. Entende? Então, assim, eu não mudei a quantidade de cartas, eu não aumentei nada, então, assim, o que eu fiz aqui? Eu mudei a forma dele, mas o espaço que ele ocupa é o mesmo, o mesmo, né? Então, eu mudei a maneira desse baralho ocupar o espaço, mas o espaço que ele ocupa é o mesmo. Então, isso aqui, e até se você for pegar assim, se quiser também empilhar moedas, né? É uma coisa legal também de você ver, se você botar moeda para lá e para cá, as moedas ocupam o mesmo espaço, só que de maneira diferente. Esse é o que a gente usa, né? O que Cavalieri chama de princípio de Cavalieri. Foi estudar, obviamente, se era isso mesmo. E aí, esse princípio de observar que ocupa o mesmo espaço, só que de forma diferente, é o princípio de Cavalieri, que era um padre cientista. Exatamente. Então, o princípio de Cavalieri diz o seguinte, são dados dois sólidos e um plano, né? Então, no caso aqui tem três sólidos, tá? Se todo plano paralelo ao plano dado, então esse plano azul aqui, essa azulzinha aqui, ele é paralelo ao plano da base, tá? Ele secciona os sólidos segundo figuras de mesma área, né? Figuras de mesma área. Então, esses sólidos têm o mesmo volume. Então, vamos tentar entender o que significa isso. aqui, suponha que eu tenha um prisma de base triangular que tem uma área A. Vou botar uma outra coisa. Tem uma área A. AB, vai. Área da base. Eu tenho um prisma aqui de base quadrangular que tem a mesma área AB, tá? Então, área desse triângulo aqui, tem a mesma área desse quadrilátero e tem a mesma área desse círculo aqui. Tudo bem? E aí, eles têm a mesma altura. E aí, eu faço uma secção plana desses sólidos e aí, eu vou ter o quê? Eu vou ter que esta área aqui, né? Dessa seção, vai ser a mesma dessa área da base, né? Essa seção aqui, vai ter a mesma área da área do quadrado aqui de baixo e essa seção também vai ter a mesma área desse círculo aqui de baixo. Beleza? Então, o princípio de Cavaleri diz que se todas, né? Todos os planos paralelos, essas áreas aqui forem iguais, então, os sólidos têm o mesmo volume. Tá? Então, é exatamente o que o Flávio falou ali. você tem uma pilha de cartas, né? Digamos, um prisma reto. E aí, do lado, você tem a mesma pilha de cartas, só que ela está oblíqua. Perceba que cada plano paralelo à base vai ser uma carta, né? Todos os planos paralelos à seção vai ser uma carta, a mesma carta que tem a mesma área. Então, você pode concluir que tem o mesmo volume. Então, vamos fazer aqui uma demonstração geogébra intuitiva que é a seguinte. Então, nós temos uma área da base igual para todos, tá? E aí, para todos os planos, para todos os planos paralelos aqui, ó, eu vou ter a mesma área. Tá? Então, o princípio de Cavalieri diz que o volume será igual. Beleza? Deu para entender, pessoal? Então, a fórmula do volume vai ser a área da base vezes a altura para cilindros e prismas. Tá? Ok. Alguma dúvida com relação ao princípio de Cavalieri? No dúvidas? Então, podemos partir para os... para as questões. Então, página 194, para quem está com a apostila aí. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas... Beleza, já lendo. Então, ainda em 2017. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estadia estada livre de tecnologia mais conectada para a natureza. A forma geométrica cujas arestas estão representadas na figura 2 é tetraedro, uma pirâmide, um tronco de pirâmide, um prisma quadrangular ou um prisma triangular. Vocês acham que é essa figura 2 aí? Léo, acho que essa questão me traz uma outra coisa interessante da gente tratar quando fala de volume, prisma, cilindro, que é a diferença entre um sólido geométrico e um poliedro, simplesmente. Porque eu estou vendo ali uma situação que, de repente, depois dessa questão, acho que é legal falar. Fala, Vinícius. Então, professor, para mim ele parece mais um tipo de tronco retangular, porque ele é formado de madeira, parece madeira. Mas a figura 2 é de baixo. É, a figura 2 é de baixo. Se fosse a primeira, seria o tronco, mas como é de baixo, eu optaria pela pirâmide retangular, pelo formato. Tá, porque a gente não definiu pirâmide ainda. Não, mas não tem problema, mas assim, é uma analogia. Alguém mais? Inclusive, isso aí é um modelo de uma cabana chamada cabana canadense. essas cabaninhas canadenses. E aí? Foi o Leonardo que falou ou não? Não, foi o Vinícius. Vinícius? Sim. Quando você pensa em tronco, você pensou por causa da madeira? É, por causa da imagem, que a imagem está, a primeira, aí quando vocês falaram da segunda, o senhor falou da segunda. E se essa cabana fosse de pano? Se ela fosse de pano, aí ela seria uma cabana também. Ok, mas você optaria pelo tronco? Não, não, não. Então, a gente tem que se concentrar na forma, não no material. Tá, a gente tem que se concentrar. É, então, na questão da forma, ou seria uma pirâmide retangular, porque ela tem uma extensão, né, ela tem a extensão, ou ela seria, o prisma quadrangular, ele não seria, ele pode até ser um prisma, mas, eu não, é, é, eu ficaria um pouco na dúvida, de se ele, ele pode ser um prisma porque ele tem dois triângulos, é, de um lado e do outro, mas, é, ele é, ele é quadrangular, então, o prisma teria que ser um quadrado, né? Tá, quer falar, Fábio, não? Não, não, tem dois aí para falar e levantar a mão, mas quero ouvir primeiro, depois a gente fala. Ah, beleza. Tá, a Luana e depois o Ayrton. No caso, já era para, para falar sobre o Vinícius, mas aí vai dar a resposta. aí, deixa o Ayrton, deixa o Ayrton. É, exato. Vamos lá, Ayrton. Fala aí. Só a questão, só a pergunta. Mas eu achei bacana, Léo, de qualquer forma, tudo que o Vinícius colocou, é o que a gente, né, colegas aí, professores, a gente pode colocar como distratores, olha, o Vinícius trouxe todos eles. É sério, porque, olha só, que coisa legal, né, primeiro, ele associou ao material. É. Foi importante o Vinícius trazer essas explicações para a gente. Trouxe associação com o material, Léo, com a posição da figura, né, e a terceira, é que a gente talvez não tenha falado, Léo, é o que que dá nome para os prismas, né, o que que dá um nome para os prismas, a gente passou batido, de repente, isso que o Vinícius trouxe, eu acho que ele mataria pela própria explicação que ele deu, né? Aham, sim. E alguém mais levantou a mão, perdão, eu não vi, estava falando. Desculpa, Fábio, eu acho que eu levantei a mão e não falei, não abri o microfone naquela hora, ele ficou mudo, né? Fala aí, Fábio. Eu não sei, a questão de olhar, a questão como o senhor estava falando, Fábio, a respeito do prisma, e da própria pirâmide, se olharmos as faces, essa figura geométrica tem por base, na primeira imagem, uma base retangular, e faces, duas faces triangulares e duas faces formadas. O que que diz caracterizar é o ser uma pirâmide, né? Aham. Enfim, não sei se é para falar a resposta agora, ou... Pode falar. Pode falar. Pode falar. Aí, seguindo essa perspectiva, não seria uma pirâmide, correto? Ah, qual que você optaria? A letra B não é mesmo um tronco. O tronco, nada mais é do que o corte de uma seção de alguma figura para esclarecer algo, correto? Correto. Correto. Então, o tronco, no caso, o Vinícius meio que se confundiu com o material, na pergunta dele, se não me engano. O tetaedro também não se caracterizou? Então, só sobra? A de... Deu ou é? Qual que é o seu? Qual que é o seu? Eu fiquei entre a E também. Eu vi uma analisada aqui, enquanto o Ayrton estava falando, eu fiquei... Eu fiquei olhando aqui, eu pensei bem também. Entre a E. Tá, mas, quem acha que é dele, levanta a mão aí, quem acha que é ela, levanta a mão. Bota no chat. Só para a gente fazer uma estatística rápida aí. É, tem que ter interação para poder, então, ir dando agilidade, continuidade na aula. Tá, mas qual que você opta? Letra E, Vinícius? Vinícius, agora, optou pela E. Léo, você pode fazer enquetes pelo MIT, e aí você pode colocar duas opções, e as pessoas podem ir clicando. Aí, se não me engano, essas enquetes também ficam salvas. Ah, legal. você consegue fazer isso ou não? Não, eu não tenho acesso. Eu posso botar ela. Eu vou fazer agora você fazer isso. Certo. Agora você consegue. Você agora consegue. Muito bem. Temos três votos aí para letrar E. Quem já pode, Luana, pode fazer isso numa próxima. Eu estou tentando, mas está dando que é... Ah, aqui, eu consigo fazer uma pergunta. Vou só com um teste. Beleza. Tá bom, pode fazer com um teste. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte. A definição de prisma, vamos voltar um pouquinho aqui. A definição de prisma, o nome dos prismas, eu não falei sobre o nome. O que define o prisma triangular, prisma prisma quadrangular, prisma pentagonal, prisma hexagonal. O que define é a base, pessoal. É, o nome do prisma depende da base dele. Isso. Então, nesse caso aqui, nós temos um prisma pentagonal. Pentagonal. Tá? Ou seja, tem que ter duas bases pentagonais. Isso. Ok? E as arestas e as faces laterais são retângulos. Tá? Se for um prisma triangular, então, aqui no caso deste desenho aqui, nós temos um prisma triangular, porque a base é um triângulo. Aqui é um prisma quadrangular, porque a base é um quadrilátero. Beleza? Então, nessa questão aqui, o que acontece é que essa posição, esse sólido está numa posição não convencional. na verdade, se você imaginar você tombar essa barraca para cá, assim, você vai ter o quê? Você vai ter uma barraca tombada. Vai ter a própria imagem que você tem ali no slide anterior. Eu vou dizer, pessoal, o que você tem é um prisma triangular. A base é um triângulo. só que, como está numa posição diferente, não tradicional, isso pode gerar confusão. Então, e uma outra coisa que é legal, Leão, volta aí nos slides. É que a consequência, bota mais um. Lá nos prismas, lá, quando você foi nomear, lá no prisma, quando você nomeou. Isso, deixa aí. independente se o prisma ele é oblíquo ou reto, as suas faces são sempre paralelogramos. Isso. Certo? Então, isso é uma outra coisa que caracteriza também você olhar para um sólido, ou até mesmo para um poliado, e olhar se ele pode ser caracterizado como um prisma. Ou seja, todos os seus lados são paralelogramos, as suas faces laterais. Agora, o Vinícius levantou a mão, Leão. Fala. É, quando o senhor falou da parte de virar, que eu me liguei na parte do triangular. É. Por isso que eu mudei para ir. Eu estava na bala e pedi para ir. Exatamente. Então, isso aqui, a gente tem que enxergar como um sólido que tem duas bases iguais, no caso, dois triângulos, e as faces laterais são retângulos. Sabe Toblerone, aquele chocolate Toblerone? Sim, sim. É um Toblerone, o Toblerone é um prisma. Isso é coisa de velho. Nossa, é antigo esse chocolate, mas é bom. É super antigo, cara. É gostoso. Muito bem, muito bem. Então, letra E, prisma triangular reta. Muito bem, vamos dar uma olhada na 2015. Segunda aplicação. Uma empresa necessita coloir parte de suas embalagens com formato de caixas cúbicas, para que possa colocar produtos diferentes em caixas distintas pela cor, utilizando para isso o recipiente com tinta conforme a figura 1. Nesse recipiente mergulhou-se o cubo branco, tal como na figura 2. Dessa forma, a parte do cubo que ficou submerso adquiriu cor da tinta. Qual é a planificação desse cubo após submerso? Então, observa aqui que você tem um cubo branco, foi submerso aqui nessa tinta cinza, a parte de baixo ficou pintada. Aí, o que aconteceu é que eles planificaram esse cubo e a pergunta é qual é uma possível planificação para esse cubo. A gente pode eliminar alguma alternativa? Qual que vocês acham que a gente pode eliminar? Elimina a letra A. O Robson falou. Por que a letra A, Robson? Por que? Porque tem uma base toda pintada, exatamente. Tem uma base toda pintada, ali embaixo, né? Então, a letra A não tem nenhum quadrado. Então, a letra D a gente pode eliminar também? Porque não tem nenhum quadrado pintado. Tá. E agora? Qual? Letra C. Peraí, letra C, você quer eliminar ou você quer... não tem uma resposta que você quer eliminar a letra C ou se você está falando sobre a resposta. Não sabemos. que você quer eliminar a letra E. Por que, Robson? Por que, Robson? Posso dar a letra C. Ah, o Robson percebeu também aquilo lá. Olha lá, tem duas bases pintadas. Ah, é verdade. A base é essa base pintada. Não pode ter duas faces pintadas. Concordo. Verdade. Então, a B ou a C? Então, o Francisco já falou que é C. Alguém mais acha que é C? Ou a B? Por que a gente elimina a B de bola? Noana? No caso, você vai olhar... Peraí, deixa eu ver se alguém mais quer falar. Acho que não. Talvez o Leonardo, deixa eu ver. Mas acho que não pode... pode mandar ver. No caso, quando você vai montar a planificação do... a planificação, né? Vai montar a planificação mesmo do Cubo, você vai ter a base pintada para baixo. E aí, você vai ter que subir as faces laterais. E quando você subir essas faces laterais, a parte branca, que é a parte não pintada, ela vai estar colada com a parte pintada. Ou seja, a parte não pintada vai estar para baixo e a parte pintada vai estar para cima. O que não acontece. A parte pintada, que é submersa, ela tem que estar para baixo, assim como na letra C. Exatamente. Então, você pode perceber de duas formas. A parte pintada, essa face pintada, esse quadrado pintado, tem que ter nas laterais também pintado. Aqui não acontece isso, está vendo? Agora que dobra... E a outra coisa é que a face branca também tem que ter a mesma característica aqui. Está vendo? Essa face branca tem que ter uma lateral branca também. O que não acontece aqui. está? Então, alternativa C. Beleza? Beleza, porra? Ok. Então, essa questão com a zé, ela é fácil, mas você tem que dar, né, tem que perder um pouquinho de tempo para ver os detalhes. Mas quando você começa a enxergar os detalhes, ela... Você vai por eliminação. É uma coisa muito importante do Enem, é isso. Você tentar a primeira vez alternativas, porque se a pessoa for, ah, vou pegar esse cubo aqui, vou tentar planificar aqui, vou tentar desenhar como é que ele ficaria, além dela perder muito tempo, isso prejudicar ela, ela pode errar em qualquer coisinha ali e já não acertar uma questão que é fácil, também prejudicando até aí. Então, é muito importante para vocês que vão fazer o Enem, focarem em primeiro, verem se dá para tirar alguma coisa das alternativas, para depois tentarem ter um pensamento mais avançado nesse caso. Muito bem. Então, se alguém não tiver mais dúvidas, vamos para a próxima. Enem 2015. Leandro. Sim. Qual? Sim. Acertou, Leandro. É C. Pode ser. Uma fábrica que trabalha com matéria-prima de fibra de vidro possui diversos modelos de tamanhos de caixas d'água. Caixa d'água. Um desses modelos é um prisma reto com base quadrada. Com o objetivo de modificar a capacidade de armazenamento de água, está sendo construído um novo modelo com medidas das arestas à base duplicadas. Olha só. Arestas à base duplicada. Então, vamos fazer um desenho rapidinho aqui. A gente tem aqui um cubo de base quadrada um cubo, não. É um paralelopípedo, né? Isso. Esse prisma aí. Prisma de base quadrada. Então, aqui tem que ser x e aqui x. Aí está dizendo que vai dobrar as bases. Então, vai ser 2x 2x. Ok? E aqui a altura eu não sei se não... Sem alteração da altura. A altura permanece, então, h. em relação ao antigo modelo, o volume do novo modelo é... O que vocês acham aí? É igual o desenho que você fez antes. É quase igual, né? É. É igualzinho se você pegar. Não, é porque esse aqui não mudou tudo. No outro mudou. Não, aquele primeiro lá, lá, quando você vai mostrar... Não, mas aquele primeiro foi uma dimensão, só. Foi só o x. Então, você botou x e x. Aí muda a altura. E aí, pessoal, o que vocês acham? O novo volume vai ter 8x, maior, 4, 2, ou a quarta parte? Diga, Léo. Diga, Léo. Eu acho que a letra é aí, viu? Letra E. É a quarta parte? Ó, isso aqui é um volume... Vamos botar volume 1, volume 2. Primeiro, quem tem maior volume? Volume 1 ou volume 2? Quem que falou, Fábio? Vamos ver. Leonardo. Leonardo, quem que você acha que tem mais? É... Repete, não me dá, cortou. Qual é o maior volume? Volume 1, esse da esquerda, ou volume 2, esse da direita? Volume 2. Volume 2. Então, ele é quantas vezes maior que o volume 1? Essa é a pergunta. A única... A diferença é que aqui a base é x, x, e aqui a base é 2x, 2x. Volume 2. Quantas vezes maior que o volume 1? Alguém? Repete de volta aí, Léo, por favor. Quantas vezes maior o volume 2 é em relação ao volume 1? Duas vezes. Por quê? Por que duas vezes? Se alguém souber a resposta, pode botar aí um chat também. O Robson está dizendo que é 4x maior. Então, já temos duas respostas diferentes. A letra aí está errada, né? Alguém falou duas vezes maior aí. Bom, então é o seguinte. O correto é 4x maior, tá bom? Por quê? Perceba o seguinte. Que se a gente desenhar... Vou desenhar esse quadrado aqui, tá bom? No plano. Quadrado de lado x. Tá bom? Beleza? Se eu desenhar um quadrado de lado 2x, o que acontece com a área? Ela duplica ou quadruplica? Leonardo? Ó. Não entendi, Léo. Eu tenho um quadrado 1 de lado x e lado x. Agora eu tenho um quadrado 2 de lado 2x e lado 2x. Essa área aqui do quadrado 2 é quantas vezes maior que o quadrado 1? Perceba que é 4x. É uma vez só. É 4x maior. Eu tenho Q1 aqui, Q1 aqui, Q1 aqui, Q1 aqui. Tem 4x mais. Certo? Isso significa que a área da base vai ser 4 vezes maior. Então, enquanto o volume 1 era x, a área da base, x vezes x, vezes h, o volume 2 vai ser 2x vezes 2x, vezes h. Que é igual a 4x, vezes x, vezes h. x, vezes x, vezes h é o quê? É o volume 1. Então, o volume 2 é 4 vezes o volume 1. Beleza, beleza, povo? Alternativa B. Então, se você observar aqui na geometria, a base é 4 vezes maior, a altura é a mesma, então, você vai ter 4 desses volume 1 aqui dentro do volume 2. Beleza, beleza, povo? Dúvidas? Não dúvidas? A resposta da letra B, Léo? É, B. Sim. A resposta B. Ok. Então, vamos para o número 10. Para a Olimpíada de 2012, a piscina principal do centro aquático de Londres medindo 50 metros de comprimento, vou botar aqui, tentar desenhar aqui, mais ou menos, tá? Ok. 50 metros de comprimento. É, foi remodelada para ajudar os atletas a melhorar suas marcas. Observe duas das melhorias. Largura das raias. Cada uma das 10 raias mede 2,5 metros, conforme o padrão oficial. Nas provas finais, a primeira e a décima ficarão vazias. primeira e décima foram vazias para evitar que as ondas desfavoreçam os atletas. Profundidade de 3 metros. Com essa profundidade, a água que se movimenta em direção ao fundo da piscina demora mais para retornar à superfície e não atrapalha a progressão dos nadadores. A capacidade da piscina em destaque em metro cúbico é igual a... Bom, então nós temos aqui 50 metros de comprimento, nós temos 3 metros de profundidade e temos... É... Temos que descobrir aí quanto tem de... de largura, né? Tá, então imagina que isso aqui é a piscina no prisma... Reto retângulo. Então, a gente tem aqui o comprimento 50, altura 3 e a gente precisa saber quanto que é essa largura aqui. Mas ele está dizendo que são 10 raias de 2,5. Então, essa largura vão ser 10 vezes 2,5 é igual a 25 metros. Correto? Alguma dúvida? No dúvidas? Então, a capacidade em metro cúbico vai ser... A capacidade em metro cúbico vai ser o quê? Vai ser... É... A área da base 50 vezes 25 vezes a altura 3. Tá bom? Pra quem fez as contas... É... Como são 3 metros aqui, ó... A resposta vai ser metro cúbico. Tá tudo em metro já. É, tá tudo em metro. Tá? Então, pra quem fez as contas vai dar 3.750 metros cúbicos. Alguma dúvida, pessoal? Só aplicou a definição aí de... Só aplicou a fórmula. A área da base das vezes a altura. Mas repara como é que os nomes são importantes na geometria espacial, mas a geometria em geral. Porque se eu não sei, né, o que que significa, por exemplo, um prisma, um prisma reto, se eu não sei isso, como é que eu vou desenhar e conseguir entender o que que eu vou calcular? Então, uma das coisas que eu chamo a atenção é como os nomes, as definições que os nomes trazem também em si são importantes, né, pra gente poder resolver coisas que envolvam geometria espacial e geometria plana também euclidiana em geral. Bom, então, talvez a parte mais difícil é você capturar essa informação, né, são 10 raios de 2,5. Porque se ele simplesmente falasse 25, você vem direto pra essa multiplicação, 25 vezes 50 vezes 3, correto? Então, o que você teria que fazer anteriormente é só determinar essa largura aqui da piscina. Tá bom? Beleza, beleza? Próximo. Enem 2017. Uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para tratamento de água cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 ml desse produto para cada mil litros de água da piscina. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular de profundidade constante igual a 1,7 metros. Então, vamos tentar desenhar essa piscina aqui. Então, você tem uma profundidade de 1,7. Tem comprimento e largura 3 e 5. Então, vamos botar 3 aqui. E 5 de comprimento. Ok? O nível da lâmina de água dessa piscina é mantido a 50 centímetros da borda da piscina. A quantidade desse produto, a pergunta é a quantidade do produto em mililitro que deve ser adicionada a essa piscina de modo a atender as especificações técnicas. para tentar desenhar a quantidade de água aqui, pessoal. Então, essa aqui é a piscina vazia. E aí, a água ela não vai ficar transbordando. Ela vai ter uma determinada altura aqui, né? Que está especificada aí no problema. Quanto que vai ser a altura da água, do nível da água, pessoal. Então, você tem que observar o seguinte, que a altura é 1,7 metro. E a piscina vai ter 50 centímetros de folga aqui, né? Tem um 50 centímetros de folga. aí é um grande samba entre unidade de medida, né? Exatamente. Aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Então, poderíamos botar que essa questão é fácil média, né? Isso. Então, perceba que a gente precisa fazer essa subtração. 1,7 metro temos que tirar 50 centímetros. Ok? Ok? Então, você tem que tirar 1,7 metro, tem que tirar 50 centímetros. Quanto que vai dar isso aqui? E agora? Você não pode fazer essa conta direto, certo? Você tem que transformar tudo para centímetro ou tudo para metro. centímetro. Então, vamos transformar para metro, né? Então, 50 centímetros é a mesma coisa que se você colocar na tabela naquela metro, decímetro, centímetro. Então, você tem que andar duas casas. Como é que você fala, Fábio? você usa um termo aí, eu falo andar duas casas para a esquerda, né? a 1,2 0,5 metro, certo? Então, nós temos 1,2 metro de lâmina de água, quer dizer, a altura do nível da água. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? É, na verdade, o que eu faço é isso. Acho que eu faço, o grande lance é quando a gente pega isso aí e compara com sistemas de unidade de medida, tanto o sistema de unidade do sistema numérico que a gente tem, como é que seria 50 unidades, né? Você bota o zero na unidade e o cinco na dezena. Então, o que eu faço ali é escrever, né? Eu separo a parte inteira da parte não inteira. Então, quantos metros teria se eu escrever 50 a partir do centímetro ali? Não teria nem um metro e teria o resto ali 0,5. Mas é isso que eu falo. Eu separo. Beleza. Então, vamos calcular aqui o volume de água. Então, o volume de água é a área da base vezes a altura. A área da base é 3 vezes 5. Ok? Isso dá em metro quadrado, né? Foi? É bom que eu entendo que tem metro quadrado. Ah, sim. É tudo em metro. Então, vai ficar metro quadrado vezes a altura de 1,2 metro vai dar em metro cúbico. Beleza? Esse é o volume de água. Bom, então, a pergunta é, a gente tem essa proporção aqui, para cada mil litros de água, aí tem outro problema, né? É. Aí tem outro problema. Então, a questão é, para cada mil litros, a gente precisa de 1,5 ml do produto. Tem uma proporção a ser usada ainda. Sim. Quanto que vai dar essa conta aqui? 1 vezes 12, 180, é? 1,18. 15 vezes 1,2, 18. Então, nós temos 18 metros cúbicos. Tá? Então, a gente pode fazer uma outra associação que eu gosto de fazer é o seguinte, pessoal. você consegue imaginar 1 metro aí, no caso de vocês? 1 metro, mais ou menos, não sei se... Cadê vocês? Tá aqui? Tá. Vocês conseguem perceber? 1 metro, acho que é isso, mais ou menos. Imagina um cubo de 1 metro, tá? Ou seja, comprimento, largura, altura de 1 metro. Conseguem imaginar? dentro desse cubão, quantos litros de água vocês acham que cabem? Lembrando que a gente combinou que 1 litro é 1 decímetro cúbico, né? Então, aquele cubinho de acrílico, né? De 10 centímetros ou 1 decímetro cúbico, cabe 1 litro. Quantos desses cubos já que tem, cabe nesse cubão de 1 metro? ou tentei pensar em quantas garrafas de Coca-Cola cabem. Uma garrafa tem 2 litros, eu acho que fica mais fácil de visualizar. Pode chegar aí. Então, mas vocês precisam ter essa imagem para você não precisar ficar memorizando, entendeu? É mais fácil você ter a imagem e associar a imagem ao resultado do que ficar decorando que 1 metro cúbico tem 1.000, tá? Então, é o mesmo princípio, né? Se você tem um cubo de 1 metro, você consegue colocar 10 daqueles cubos de acrílico de um lado, 10 do outro, então na base tem 100 desses cubos. Aí como tem 10 camadas de 100, você vai ter 1.000 litros. Tá? Então, uma outra coisa que você pode associar é que 1 metro cúbico, ou seja, 1 cubo de 1 metro de aresta, ali dentro cabem 1.000 litros. Beleza, pessoal? Cabe 1.000 litros. Então, em 18 metros cúbicos vão caber 18.000 litros. Beleza? Deu para entender? 100 litros, é mesmo, Robson? Ah, tá. 1.000 litros. Ah, legal. Beleza, 1.000 litros. Então, você está dizendo que em 1 litro você precisa de 1,5 ml, então em 18.000 litros de água você vai precisar de quê? 18 vezes 1,5. Certo? Então, 18 vezes 1,5 é a mesma coisa que 18 mais 9. Mais metade de 18 que é 9. Certo? A gente faz a conta assim, né? E dá o 27 ali, alternativa a bola. Beleza, 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 pessoal? Ah, aqui é a mesma coisa, né, Fábio? Aqui é 15 vezes de 12, 1,5, 1,2. Dá 10 mais... Dá 12 mais 6, né? É, ou 15 mais 3, né? É. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Tá o 27 ml, né? Ok? 27 ml. Bom, então, tinha algumas coisas que você precisava prestar atenção, né? Primeira coisa é que o volume que você ia calcular não é o volume do paralelipípedo da piscina, que ele dá as dimensões. Nem... Você tem que descontar os 50 centímetros. É, então, e o que você quer de resposta também, não é o volume que está ali dentro da piscina, ou seja, não é a capacidade que ela tem ali. Ele está falando do produto. E aí tem... É legal destacar sempre nas questões o que eu quero descobrir, né? Se não... Assim, nesse caso aí, por exemplo, de um tempo pra cá, de 2017 pra cá, eu falei até com o Léo, por exemplo, um destrator que deveria aparecer era 18, e não apareceu. É. Então, essa... Até pra calibrar isso no TRE é ruim, mas... Estou falando pros professores, tá, gente? Quando vocês forem montar questões pros seus alunos agora, os destratores têm que aparecer todos. Então, assim, a atenção... Então, assim, o 18 poderia estar ali como uma falta de atenção, ou seja, uma distração de não perceber o que você realmente quer de resposta. É. E se algum estudante marca 18, você sabe que ele foi até metade do caminho. Isso, isso. Você consegue detectar que ele conseguiu fazer a subtração dos 50 centímetros e chegar no volume da água. E aí você... A gente chama de crédito, vamos chamar de crédito? Não é que ele tenha errado completamente, ele tem o crédito parcial da questão. Sim. E nesse sentido também que você trabalha quando você tem destratores. Tem o crédito parcial, vários créditos parciais, na verdade, um crédito total e um crédito nenhum. Beleza, pô. Então, vamos para a próxima. Um casal realiza sua mudança de domicílio e necessita de colocar uma caixa de papelão um objeto cúbico de 80 centímetros de aresta. Tá? Então, já temos aqui um cubo de 80 centímetros de aresta. que não pode ser desmontado. Eles têm à disposição cinco caixas com diferentes dimensões conforme descrito. Então, tem aí a caixa de um até cinco e as dimensões. O casal precisa escolher uma caixa na qual o objeto caiba de modo que sobre o menor espaço livre em seu interior. a caixa escolhida deve ser de número. Então, a ideia é ver se a gente pode eliminar alguma caixa. Qual caixa? Alguma caixa pode ser eliminada? A gente pode eliminar a caixa que tem 75, certo? Todos concordam? porque tem que caber uma dimensão pelo menos 80. Então, a caixa 2 está fora. Todas as outras caixas todas as dimensões são maiores que 80, então, ok. Agora, perceba que você precisa fazer de conta para determinar qual caixa sobra menor espaço. O Robson está falando que elimina a caixa 2, beleza? Pensei que estava dando resposta, perdão. Alguém quer falar? Luana? É, no caso seria para fazer a resolução. Ah, tá. Então, que contas a gente precisa fazer para determinar? Eu sei que a gente vai ter que fazer teoricamente quatro contas de, né, quatro contas ou quatro raciocínios aí, porque sobraram quatro caixas, mas vamos pensar em uma caixa. O que você tem que fazer a conta que você monta? para determinar o espaço livre. Vamos participar, pessoal, abrir microfone, conversar. Isso daqui não é só uma aula expositiva, vocês têm que participar, interagir, até para vocês tirarem as suas dúvidas. Exatamente. Porque a gente só sabe que está com dúvida quando a gente arrisca uma resposta e não é aquela resposta. É, então vou tentar provocar vocês. Será que se eu colocar 80, 80, 80, numa caixa que tenha uma das dimensões 80, o que vai acontecer? Lembra a diferença entre volume e a capacidade? Será que a gente consegue eliminar outra, Léo? É, podemos tentar. Ah, você está falando da... Ah, entendi, Jano. Entendeu? Mas eu acho que ele... É, ele está considerando que cabe, né? Mas na verdade, na prática não cabe. Isso. É, isso aí poderia ser, mas... É arriscado fazer isso, hein, cara? Muito, é, muito é. Só que está falando desse 80 aqui, ó, né? É, sim. Na verdade, eles tinham que falar dimensões internas, né? Dimensões internas. Eu vou pegando furo nas questões depois de tempos e tempos. É, não, é isso. Bom, então, o que eu estou tentando desenhar aqui, pessoal, é o que? Essa caixa vermelha aqui é uma caixa, claro, maior, com um volume maior do que a caixa azul para exatamente poder caber dentro da vermelha. E aí, eu preciso saber quem tem o menor, quem deixa o menor espaço livre. Então, espaço, qual é a conta que você tem que fazer? Então, você tem que pegar o volume, vamos botar assim, o volume maior e o volume da caixa. O volume da caixa. do papelão. Então, percebe que você tem que fazer a subtração, né? Quando você faz a subtração de um pelo outro, você encontra o quê? Você encontra o espaço vazio. Espaço livre que ele colocou. Alguém tem dúvida sobre isso ou não? Ótimo. Essa não é fácil, não, né? É, não é, não é porque tem que fazer muita continha, mas vamos tentar pensar numa estratégia aqui. Seguinte, é, perceba que basta você calcular quem tem o menor volume, você não precisa fazer essa conta. Isso é o que eu queria chamar a atenção. basta você ver quem tem, qual caixa das que sobraram, qual caixa tem o menor volume. Vocês concordam? Porque você, todos eles, você vai ter que subtrair o mesmo número, né? O volume dessa caixa de 80 aí, por 80, por 80, vai ser uma constante. Então, você tem que determinar quem, qual dessas caixas que sobraram tem o menor volume. Vocês entenderam essa estratégia, pessoal? porque o que eu estou querendo ressaltar é que, teoricamente, você teria que fazer essa subtração para encontrar o menor, o maior espaço. Mas, na verdade, você precisa calcular o maior volume das que sobraram, ou, desculpa, o menor volume das que sobraram que vai dar o menor espaço livre. Ok? Muito bem. Então, eu vou tentar fazer uma estratégia que é a seguinte. Eu vou dividir por dois todos os números. Não sei se alguém pensou numa outra estratégia. Fábio, pensou em alguma coisa. Antes de você fazer isso, você consegue comparar caixa com caixa. Isso, é. Por exemplo, a caixa 4 e a caixa 5. Ambas têm duas, duas, dois fatores ali, eu esqueci a palavra, mas que são iguais, que são o 95 e o 85. E aí, nisso, você pode desconsiderar eles dois, porque, para você fazer o volume da caixa 4, você vai ter 82 vezes 95 vezes 85. Para fazer o volume da caixa 5, 80 vezes 95 vezes 85. No final, você vai acabar multiplicando esses dois duas vezes. então, você vai multiplicar 95 por 85 nas duas contas. O Enem, como a gente já disse, você não tem que ficar fazendo conta adoidado. O que você puder reduzir de conta, melhor. Então, nós podemos desconsiderar eles dois e olhar somente para o primeiro item, o primeiro fator, que é o 82 e o 80. Então, se eu vou multiplicar o 82 por um número X e o 80 por esse mesmo número X, a caixa 4 que tem o 82, ela vai ser maior. Então, você já pode desconsiderar a caixa 4 em comparação com a caixa 5. Exatamente. Só que tem um problema. Essa é a questão que eu estou falando. Porque a caixa 5 nem deveria ser considerada. É. Por quê? Se fosse a um tendo... Como é que você encaixa 80 dentro de 80? Ele não passa. Entendeu? Vai ter um lado que... Entendeu? Um lado nem passaria. Então, já nem consideraria. Não foi anulada? Não, porque não foi anulada. Não, porque exatamente. Exatamente. O gabarito não é esse. Então, porque como faltou aquilo ali, então ele não passaria. Então, a comparação teria que ser entre a 3, 1 e 4. Porque a caixa 2 e 5 já estaria eliminada dessa comparação. apesar de na caixa 5 ser o menor cálculo de volume ali. Você pode usar a mesma coisa para 3 e para 4, que você tem o 82 repetido e o 85 repetido. Exatamente. Então, a caixa 4 seria cortada por causa do 95. Isso aí, tudo bem. Isso aí. Bom, então, nesse caso, daria. Sobramos com a caixa 1 e com a caixa 3. Então, a minha estratégia foi dividir todo mundo por 2. Aí, vamos ficar com 43 vezes 43 vezes 43. E aqui vai ficar com 42,5, né? 41 e 45. Se você não quisesse fazer essas contas, você poderia tentar chupar na intuição. O que vocês acham que é o menor aí? Mas, se você fizer a conta, a caixa 3 é a menor. Tá? É importante também treinar, fazer as contas rapidamente. Porque, assim, para uma coisa que no início a gente começou com 5 possibilidades, mesmo que não fossem 5, logicamente, mas algumas pessoas já iriam e vou começar a fazer logo as contas e fariam essas 5 contas aí. E poderiam errar, logicamente, muito mais fácil. Então, a gente já reduziu de 5 alternativas para somente 3. Então, é muito mais fácil de você acertar tendo só 2 contas para fazer, que não são 2, mas 2 alternativas para testar. 6 vezes 6 vezes 6 dá certo isso? O Robson está colocando essa outra solução aí. O que vocês acham disso? 6 vezes 6 vezes 6 comparado com 5 vezes 2 vezes 10. será que dá certo para todos os casos isso? É, não sei, mas é interessante. Não é cabelo todo lado. Dá para a gente fazer aqui algebraicamente para ver se funciona. Ou o Robson pode falar porque funciona para todos os casos. Nesse caso funciona realmente. não, mas olha só, e se fosse 1 vezes 1 vezes... Entendeu? 81, 81, 81, 81, né? É, se fosse a diferença de 1, aí ficaria... Pois é, não, eu ia botar na álgebra aqui para a gente que nesse caso funciona. O problema é que a gente precisa de coisa que funciona para qualquer caso, né? É. porque como é que a gente vai saber se funciona mesmo ou não? Só porque a gente sabe a multiplicação deles, aí a gente sabe que nesse caso funciona. Mas é interessante chamar a atenção para isso. É, eu não tenho certeza, eu teria que pensar um pouco mais, Robson. Se você tiver explicação que isso funciona para todos os casos, bom, enfim, é... Não vou perder tempo com essas contas aí, vamos voltar para o próximo, tá bom? Enem 2021, ó, 2014, na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo compactado e protegê-la com uma vedação, denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é um prisma. Então, isso aqui que parece um tronco de pirâmide, não é um tronco de pirâmide. Ele já está falando que é um prisma, tá? Então, perceba que é o mesmo caso da cabana, ok? Nós temos aqui a base que é um trapézio de um lado e de outro, tá? Então, isso aqui é um prisma trapezoidal, digamos assim. Beleza? Considere que um silo de 2 metros de altura, então, vamos colocar aqui, eu separei, vou te colocar os valores aqui, 2 metros de altura, 6 metros de largura do topo, então, está dizendo que largura do topo é o Bzão aqui, 6 metros, 20 metros de comprimento C, 20 metros, e para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. essa definição aqui pode ser uma casca de banana, né? Então, vamos tentar entender, para cada metro de altura do silo, nós temos 2 metros, a gente tem meio metro a mais na largura do fundo. A largura do topo tem meio metro a mais que a largura do fundo, então, se a largura do topo é 6, quanto é a largura do fundo? Bzinho. Quanto é, pessoal? Então, se aqui tem 2 metros, a gente tem que tirar meio mais meio, concordam? Tem que tirar 1 metro, no caso. Deu para entender, pessoal? Então, aqui vai ser 5 metros, concordam? Então, após a silagem, uma tonelada da forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em tonelada é. bom, então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular a capacidade do silo, certo? Ele não falou, mas a gente tem que entender que essas medidas aqui são medidas internas, certo? Porque a gente vai calculando a capacidade desse silo. exatamente, essa é uma das questões que eu bato, né? Vamos lá, a capacidade do silo vai ser a área da base vezes a altura. então, este prisma aqui tem a área da base como sendo um trapézio. Olha, essa daqui é a área da base e a altura vai ser 20, né? Você tem que imaginar que esse estilo aí, se você colocar ele em pé, né? Se você girar ele para cá, vai ter aqui um trapézio na base e uma altura de 20. Nossa, deve ter tá ruim. Altura de 20, todo mundo percebeu isso? Vocês viram que o Léo fala assim, a área da base vezes a altura? Isso é porque a gente pode entender que são várias bases assim até chegar lá em cima. Então, tem essa base aqui, essa base aqui, ou seja, tem várias dessas áreas subindo, que é exatamente o que o princípio de Cavaliário diz, você pode botar várias áreas até lá em cima, obviamente, vendo qual é a altura que ele chega. O espaço que ele ocupa. Precisamos lembrar da área do trapézio, vocês lembram? A área do trapézio vai ser base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Está justificada essa forma lá na nossa aula de filmete a plana. Isso. Base maior 6, base menor 5, altura 2, do trapézio, altura do trapézio 2, dividido por 2. Podemos simplificar esse 2 com 2, vai dar 6 mais 5, 11. E a área da base, então, se a área da base é 11, caramba, a área da base é 11, a altura do silo é 20, então, nós temos aqui 220 o quê? 220 metros cúbicos, tá? Já que a área do trapézio vai ser metro quadrado e a altura vai ser metro, capacidade metro cúbico. Bom, tá dizendo que uma tonelada ocupa dois metros cúbicos. Então, como é que a gente faz essa conta? Eles podem inventar uma proporção, podem ficar pedindo, desenhando para ver. Então, a gente pode fazer, olha só, uma coisa que eu gosto de fazer é a seguinte, se dois metros cúbicos é equivalente a uma tonelada, então, eu posso pensar que 20 metros cúbicos vão ser, eu multipliquei por 10 aqui, né? Daqui para cá eu multipliquei por 10. Então, vão ser 10 toneladas. se dois metros cúbicos é uma tonelada, quanto que dá 200 metros cúbicos? Eu multipliquei por 100. Então, vou ter 100 toneladas. Então, se 200 metros cúbicos é 100 toneladas e 20 metros cúbicos é 10 toneladas, então, 220 metros cúbicos vai ser o quê? 110 toneladas. Olha que beleza. O interessante é que o 220 aparece como destrator, né? Olha lá. É, aparece como ser destrator. Mas, vocês entenderam essa proporção que eu fiz aí? Eu não fiz aquele negócio de fazer multiplicar cruzado, eu não sei se é... A regra de 3, né? É, a famosa regra de 3. Eu gosto de fazer dessa maneira quando é possível fazer. Alternativa A de amor. Caramba, já são 11 horas. Pessoal, então, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. semana que vem não tem aula, tá? Semana que vem eu tenho escola aberta. Então, a Luana vai colocar uma pesquisa lá no Classroom para vocês definirem lá um dia bom para vocês fazerem uma... É. tirar dúvida, tá bom? Hoje já solicitaram. Então, hoje, por volta de 3 horas, no mesmo link que eu vou relembrar no Classroom, eu vou fazer uma aula para quem quiser assistir. E aí, se vocês autorizarem, posso até fazer exercícios dessa aula. Claro, claro. Sobre os prismas. E para vocês também tirarem dúvidas, não só sobre essa aula, mas de aulas anteriores e conteúdos anteriores. Então, eu vou fazer essa pesquisa, mas hoje já vai ter aula às 3 horas para quem quiser participar. Fábio, pode... Parar de gravar? Não. Parar de gravar e bota lá o pessoal que está pedindo ali.